O gráfico yA versus xA mostra as retas de operação usadas na montagem do diagrama de Meck e Bichel, além de alguns pontos característicos. Com base nos dados apresentados no diagrama, conclui-se que item A, a carga é alimentada na torre como vapor saturado, item B, a razão de refluxo de operação é de 2,5, item C, a razão mínima de refluxo é de 2, item D, a razão L sobre V na seção de absorção da torre é de 5 terços e item E, a razão L sobre V na seção de esgotamento da torre é de 5 terços. Bom, essa é uma questão de múltipla escolha, então vamos avaliar todos os itens para definir qual deles é o item verdadeiro. Mas antes de fazer a análise, primeiramente é necessário saber identificar as composições do destilado, da alimentação e do produto de fundo, aqui nesse esquema representado como resíduo. Além das linhas de operação da alimentação, do esgotamento e da retificação. Aqui, inclusive, o problema trata a retificação como absorção. O diagrama, por convenção, é construído em relação ao componente mais volátil, chamado aqui de componente A. Então, as composições assinaladas nesse diagrama são todas referentes ao componente mais leve da mistura. A alimentação, que tem composição intermediária, com valor entre as composições do destilado e do produto de fundo, entra com 40 mol por cento do componente A. Então, o Zf, que é como costuma-se convencionar a fração da alimentação, é igual a 0,4. O destilado, que sai rico no componente mais volátil, tem composição XD igual a 0,9, enquanto o produto de fundo, que é pobre no componente A, tem composição Xw igual a 0,1. Observe que todos esses dados de composição foram extraídos do próprio diagrama fornecido no problema. A linha de operação da alimentação é a linha que parte de X igual a Zf igual a 0,4, que é essa linha azul vertical. A linha de operação da retificação é essa linha vermelha, que parte de XD igual a Y igual a 0,9, e que possui coeficiente linear igual a XD sobre R mais 1 igual a 0,36. É onde a linha de operação da retificação intercepta o eixo Y. E a linha de operação do esgotamento, que é essa linha verde, que parte de Xw igual a Y igual a 0,1 e se encontra no ponto comum as outras duas linhas, da alimentação e da retificação. A gente ainda consegue extrair desse gráfico mais uma informação importante, que é o coeficiente linear da equação da linha de operação para a razão mínima de refluxo, e, nesse caso, é igual a 0,6. O item A afirma que a carga alimentada na coluna é vapor saturado. A análise desse item é feita com base na avaliação da inclinação da linha de operação da alimentação. No diagrama, a linha é uma vertical, que é uma característica da linha de operação da alimentação quando essa alimentação se encontra na condição de líquido saturado. Para ser vapor saturado, a reta deveria ser uma horizontal, em que o valor de Q seria igual a 0 e não igual a 1, que é quando a gente tem a inclinação infinita da linha. Portanto, o item A pode ser considerado falso. O item B diz que a razão de refluxo operacional é 2,5. O refluxo ocorre na seção de retificação, então, a análise deve ser feita na seção de retificação. A equação da linha de operação da retificação pode ser dada com base na razão de refluxo R. Então, a determinação da razão de refluxo pode ser feita tanto pelo coeficiente linear, xd sobre r mais 1, quanto pelo coeficiente angular, r sobre r mais 1. Particularmente, eu acho mais fácil usar o coeficiente linear, porque o valor da interseção da linha de operação da retificação com o eixo y já é dado no gráfico. E como conhecemos o valor de xd, podemos facilmente calcular o valor de r. Então, usando o coeficiente linear, encontramos uma razão de refluxo igual a 1,5. Isso quer dizer que esse item também é falso. O item C afirma que a razão mínima de refluxo é igual a 2. A razão mínima de refluxo ocorre quando as três linhas de operação interceptam, no mesmo ponto, a linha de equilíbrio. Aqui pelo gráfico, esse seria o ponto operacional e esse seria o ponto para a razão mínima de refluxo. A variação da razão de refluxo influencia as vazões molares dentro da coluna e, por isso, apenas as inclinações das linhas de operação, da retificação e do esgotamento podem variar com r. A redução da razão de refluxo vai deslocar esse ponto operacional em direção à linha de equilíbrio. Porém, esse deslocamento é possível até alcançar a condição limite, que é exatamente na interseção da linha de equilíbrio com as três linhas de operação. A equação para analisar esse item é a mesma da usada no item anterior, porém, como o refluxo será mínimo, o que muda é apenas a escrita do R, que passa a ter um subíndice min para indicar que é razão mínima de refluxo. Pela escala desse gráfico, a determinação precisa da razão mínima de refluxo só pode ser feita através do coeficiente linear. Para usar o coeficiente angular, a gente não teria precisão na leitura aqui, por exemplo, do valor de y. Então, considerando o coeficiente linear, obtemos um valor de R mínimo igual a 0,5. Isso quer dizer que esse item também é falso. O item D afirma que a razão L sobre V, na seção de absorção, que é a seção de retificação, é igual a 5 terços. Na seção de retificação, usaremos a equação da linha de operação da retificação, que também pode ser dada pela relação entre L e V. Assim como R sobre R mais 1, L sobre V é o coeficiente angular da equação. Então, se igualarmos L sobre V a R sobre R mais 1, como conhecemos a razão de refluxo, encontraremos aqui uma relação de L sobre V igual a 3 quintos e não 5 terços, como afirma a sentença. Ou seja, a afirmação do item D é falsa. E, por fim, o item E diz que a razão L sobre V, na seção de esgotamento, é 5 terços. Como vamos avaliar a seção de esgotamento, precisamos da equação da linha de operação do esgotamento. A barra sobre L e sobre o V aqui da equação é apenas para indicar que são as vazões de líquido e de vapor saturados na seção de esgotamento da coluna. Então, a relação L barra sobre V barra pode ser determinada pelo coeficiente angular da equação. Então, para isso, precisaremos de dois pontos. Por conveniência, podemos usar aqui as extremidades da reta. O coeficiente angular é dado por Δy dividido por Δx, que é a tangente desse ângulo aqui. Se considerarmos o ponto 1 localizado em x₁ igual a zf igual a 0,4 e y₁ igual a 0,6 e o ponto 2 localizado em x₂ igual a x₁ igual a 0,1 e y₂ igual a 0,1, obtemos aqui o valor da relação L barra sobre V barra, que é igual a 5 terços. Ou seja, esse é o item considerado verdadeiro da questão.